Problemas da pele ver fichas de gatos neste artigo de perito animal vamos falar sobre um problema dermatológico, a acnefelina, que pode ocorrer em gatos de qualquer idade. Explicaremos quais são os sintomas e o tratamento de escolha que, como sempre, deve ser prescrito pelo veterinário. Também responderemos uma pergunta frequente entre os cuidadores de gatos, se essa doença pode ser contagiosa para outros gatos e demais animais que vivem na casa. Por tudo isso, continue lendo e entenda com a gente tudo sobre a acnefelina, como tratá-la, porque ocorre muito mais. Também lhe pode interessar a acnecanina, causas e tratamento à acnefelina, o que é? A acnefelina é uma das doenças de pele mais frequentes dos gatos. Se trata de um problema inflamatório que ocorre no queixo e às vezes nos lábios. Como já dissemos, é possível encontrá-la em todos os gatos. Todas as raças e ambos os sexos podem ser igualmente afetados. Você deve saber que em muitos casos ela passa despercebida, pois se manifesta de maneira tão leve que não se notam os sintomas. A acnefelina Sintomas Nos gatos com acne, você pode encontrar os seguintes sintomas no queixo, com diferentes graus de gravidade, cravos que são espinhas e que podem ser confundidos à primeira vista com excrementos de polgas. Se o problema avançar, podem aparecer pústulas e pápulas, inclusive com pus. Nos casos mais graves, você vai ver formuculose, que é a infeção de todo o folículo piloso e do tecido que o rodeia, ou infeção bateriana cutânea. As complicações dão origem ao idema, que é um inchaço causado pela acumulação de líquido e a inflamação dos gânglios linfáticos mais próximos. Esses quadros agravados geram também coceira, imagem, reprodução e nova veterinaria com acnefelina. A causa dessa acne é um problema na queratinização folicular que se complica com uma infeção secundária. A queratina é uma proteína presente na epiderme que, neste caso, forma uma tampa no folículo. As glândulas sebáceas que estão localizadas no queixo, associadas aos folículos pilosos, vão produzir uma quantidade maior de gordura, que é o que predispõe a acnefelina e começa a originar os pontos negros, geralmente o primeiro sintoma que se nota. Veja as doenças mais comuns nos gatos nesse artigo de perito animal. A acnefelina é contagiosa? Se você tem dúvida se a acnefelina é contagiosa, é importante saber não é uma doença contagiosa e sim que, como já explicamos, é produzida por um excesso de sebo do gato afetado. Esse problema em seu queixo é uma condição que jamais poderá ser transmitida a outro gato ou outro animal com quem ele conviva, incluindo os seres humanos. Como tratar a acnefelina? Saber como tratar a acnefelina deve ser algo determinado pelo veterinário, porque todas as soluções precisam de prescrição veterinária. O profissional irá avaliar o quadro que o gato apresenta e, em função dele, receitará uma medicação, basicamente com efeito anti-inflamatório, antibiótico e desinfotante. O objetivo do tratamento para acne-gatos é focado em eliminar o excesso de sebo para prevenir a formação das espinhas e as infusões secundárias. Nos casos mais leves, uma limpeza com clorxidina 2 a 3 vezes ao dia pode ser suficiente. Você deve saber que os casos mais graves podem ser difíceis de tratar e precisar de tratamentos prolongados. Nesses casos, prefere-se a administração de medicamentos por via oral. Às vezes, os episódios de acne se repetem, de maneira que essas gatos vão precisar de limpezas diárias indefinidamente. A respeito do uso de água oxigenada para a acne felina, ela é próxido de hidrogênio e, neste caso, é mais recomendável ao próxido de benzoíla, devido à sua atividade específica contra a acne. Descubra também o que pode ser caroço na barriga do gato nesse artigo de perito animal. A acne felina. Remédios caseiros. Agora, vamos falar sobre como cuidar de um gato com acne para controlar este problema em casa, levando em conta medidas como as seguintes. E, é claro, também as recomendações do veterinário. Raspe o pelo de queixo, limpe diariamente com clorxidina. Os casos leves podem ser controlados a longo prazo com a aplicação de retinoides, que são as formas inativas da vitamina A. Os ácidos graxos por via oral podem funcionar em alguns gatos. É recomendável utilizar comedores e bebedores metálicos ou de cerâmica, evitando-os de plástico, porque estão associados ao aparecimento da acne felina e à piora dos sintomas. Se seu gato suja muito o queixo quando come, você deve limpá-lo, pois essa situação também tem ligação com o desenvolvimento da acne. Nesses casos, você pode buscar uma comida mais seca, que deixa menos restos, e comedores onde o gato não precisa encostar ou introduzir o queixo. Leia também, remédio caseiro para ferida de gato. Este artigo é meiramente informativo. No perito animal, com BR, não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos à acne felina, contágio, sintomas e tratamento, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de problemas da pele.